Olá, passadas as festas de fim de ano, muitos consumidores retornam às lojas, mas desta vez para trocar produtos. Você sabia que pelo Código de Defesa do Consumidor, as lojas são obrigadas a trocar os produtos com defeito? Já as trocas por erro de numeração, cor ou modelo, por exemplo, são apenas uma cortesia. O direito dos consumidores é o tema de hoje do NBR Entrevista. Nós vamos esclarecer todas as dúvidas. Aqui no estúdio, eu recebo Lorena Tavares, coordenadora do Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. Muito obrigado, Lorena, por ter vindo. Obrigada, Flávio. Obrigada por essa oportunidade de poder falar dos direitos dos consumidores. Lorena, em caso de produto com defeito, não há o que se discutir, ou seja, o consumidor tem direito a um produto novo. Isso, é verdade, né? O direito à qualidade é um produto com qualidade, enfim, é um direito garantido no Código e o consumidor tem direito a exigir um produto em perfeitas condições. E para isso, ele tem que voltar à loja, reclamar... Exatamente, formular a reclamação dele, apresentar, indicar qual que é o defeito que o produto está apresentando, levar a documentação do produto, enfim. Que tipo de documentação? Quais são os deveres do consumidor nesse caso? Tem que apresentar nota fiscal? Tem que apresentar etiqueta do produto? Então, essa é uma pergunta bastante importante porque é uma dúvida comum dos consumidores, né? Quer dizer, eu tenho que levar a nota fiscal, eu tenho que levar todos os itens que acompanham esse produto, eu tenho que saber dizer qual que é o defeito que ele está apresentando e, principalmente, eu tenho que demonstrar o produto, ele tem que estar em perfeitas condições no que diz respeito, eu não posso ter uma avaria que demonstra que aquele defeito não foi causado por um problema de qualidade, mas sim porque ou caiu no chão, ou caiu na água, ou algo desse tipo. Ou porque foi usado. Ou porque foi utilizado, enfim. Tá, existe um prazo para que essa troca seja feita ou não? Então, o que acontece? O Código Defesa do Consumidor, ele confere ao consumidor o direito de ter um produto em perfeitas condições de uso e ao vendedor, ao logista, ao fabricante, o direito de reparar esse produto no prazo máximo de até 30 dias. O fato é que, hoje em dia, já é comum, já é uma prática de mercado, os logistas oferecerem um prazo que varia normalmente de 3 a 7 dias para que seja realizada essa troca no caso do defeito. Então, o consumidor, na verdade, ele dispõe desse prazo, que já é um prazo comum de mercado, aquele defeito que eu detecto imediatamente, mas tirando esse prazo, quando passa desse prazo, eu tenho o direito de reclamar e exigir a troca, enfim, o reembolso do valor pago, desde que o logista não tenha providenciado o devido reparo no prazo de 30 dias. Agora, no caso, quem decide se vai ser um conserto do produto estragado ou se vai ser uma troca por um produto novo? Porque o consumidor que compra ou que ganha um produto com defeito, ele quer um produto novo. Claro, claro. Não, esse é um direito do consumidor e é uma escolha dele e é importante que ele saiba porque existem situações onde, por exemplo, o logista ou ele não tem aquele produto no estoque ou aquilo foi adquirido numa determinada promoção, de modo que esse direito à troca, por muitas vezes, é dificultado. E o importante que o consumidor saiba é que é direito dele ter o produto idêntico, enfim, no mesmo modelo, na mesma marca, em perfeitas condições de uso. E o logista tem que providenciar essa troca, essa escolha é do consumidor. Agora, em caso de roupas, por exemplo, digamos que veio com numeração errada ou simplesmente o consumidor não gostou da cor, por exemplo, também é um direito do consumidor trocar esse produto? A troca, nesses casos, por exemplo, pela numeração ou porque o consumidor não gostou daquele produto, enfim, essa é uma cortesia do mercado, é uma prática que existe, mas isso não está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Não há legislação que troca. Não há legislação versando sobre isso, por exemplo, de algo que eu não gostei, enfim. Então, o consumidor, agora, você comentou, por exemplo, a situação da numeração trocada. Isso é importante porque algumas reclamações chegam no PROCON sobre isso. Por exemplo, o consumidor que compra o sapato e vem dois pares do mesmo número ou algo desse tipo, nesses casos, não é simplesmente porque eu não quero, eu não gosto daquele produto, mas sim porque para eu utilizá-lo ele precisa ser substituído, eu preciso ter o par correto. Então, nesses casos, sim, eu estou assistida. Mas naquelas hipóteses onde é o gosto, ou eu não gostei, ou o tamanho que não serviu, isso é uma cortesia de mercado. Enfim, os estabelecimentos comerciais têm essa política, mas não há essa obrigação no Código. Ou seja, o consumidor corre o risco de ficar no prejuízo. É, corre o risco de, exatamente, e por isso que é bastante importante a gente ficar atento quando for realizar as compras, né? E nessa hora, o consumidor também tem que apresentar nota fiscal, a etiqueta do produto, porque muitas vezes é presente, o produto já vem, às vezes, até sem a etiqueta. Isso depende da política de troca que é realizada pelos estabelecimentos, que no fim das contas, acaba sendo como um contrato que eu tenho com aquele estabelecimento comercial. Quando o estabelecimento, ele determina que ele tem uma política de troca, que ele só troca com a nota fiscal, ou com a permanência da etiqueta, ou algo, enfim, alguma condição nesse sentido, ela tem que ser respeitada. É fato que, se eu compro um produto e ele vem com uma etiqueta, e o estabelecimento tem uma política de troca que permite a troca só com a etiqueta, eu tenho que manter essa etiqueta. Isso, claro, tem que chegar a informação para quem está ganhando, né? Então, normalmente, vem esse aviso na etiqueta, dizendo que a troca é somente com a etiqueta, enfim. Então, a situação fica um pouco mais complicada quando a embalagem foi rompida, quando a etiqueta foi arrancada, a situação aí se complica um pouco mais. Se complica um pouco mais, porque o estabelecimento, se ele adota essa política de troca, né? Enfim. E há essa informação extensiva, dizendo, olha, eu troco, desde que seja nessa e nessa condição, que se mantenha a etiqueta, ou que se traga a nota fiscal, que é muito difícil no caso do presente, né? Enfim, fica complicado para o consumidor se ele arrancou essa etiqueta, enfim. Agora, o consumidor também pode querer o dinheiro de volta, ele pode querer não trocar o produto. E nesse caso, como é que fica a situação? Então, esse caso é, como a gente já falou, o direito à troca não tem previsão nenhuma no código. O reembolso também não tem essa previsão no código. A única hipótese em que a gente já comentou, inclusive, de eu exigir a troca ou reembolso por um direito que está previsto na lei, é na hipótese de eu ter um defeito naquela mercadoria, né? Mas essa exigência do reembolso da quantia não é algo que está previsto na nossa legislação. Mas existe um certo acordo, uma certa compreensão por parte das lojas, porque isso atrapalharia inclusive o comércio. Claro, não, sim, isso é verdade. Isso é uma cultura... Existe uma boa vontade. Existe uma boa vontade. Isso é uma cultura que já está bem difundida, porque de fato, quando a gente compra uma mercadoria, um produto para dar de presente, nós não temos a menor expectativa, ninguém vai dar nota fiscal junto para a pessoa fazer a troca, né? Enfim, então isso já é uma prática que está bem difundida no comércio, enfim. Há uma boa vontade, sim, não chega a ser um grande problema. É meio que um acordo informal. Exatamente. Até porque muitos estabelecimentos, por exemplo, principalmente de vestuário, que não permitissem ou que não se disponibilizassem a fazer troca, possivelmente não realizariam vendas, né? Porque é fato, é muito comum de acontecer, a gente precisar de trocar um tamanho ou uma cor, enfim. Então isso já é algo bem cultural, né? Essa coisa da troca. Lorena, nos casos de produtos adquiridos pela internet, a situação fica mais complicada ou é mais fácil para o consumidor? Então, para o consumidor fica um pouco mais fácil, porque a compra realizada à distância, seja pela internet ou pelo telefone, enfim, catálogo, de algum outro modo, aquilo que eu faço fora do estabelecimento comercial, o código assegura um prazo de sete dias para eu desistir dessa compra, que é o que a gente chama de prazo de reflexão. Esse prazo, ele é contado a partir do momento que eu recebo o produto. Enfim, então, querendo o consumidor que faz a compra dessa forma, ele acaba tendo um plus, digamos assim, né? Um direito aprofundado no que diz respeito a essa possibilidade de eu poder desistir da quele produto que eu adquiri. Mas existe lei que proteja nesse caso? Existe uma lei, é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. E ele traz essa previsão justamente porque presumiu-se, enfim, e que é de fato o que acontece quando a gente faz uma compra pela internet, você não tem aquela experiência que você tem no estabelecimento comercial, que é você poder pegar o produto, efetivamente ver se aquilo é o que te agrada, enfim. E já prevendo que poderiam haver muitas frustrações em razão daquilo que eu adquiro, pelo que eu vi numa foto ou num site, há essa possibilidade do consumidor pedir a desistência, na verdade, formalizar a desistência no prazo de sete dias. Agora, o brasileiro, ele tem consciência, Lorena, dos direitos que ele tem em relação ao consumo, a essas trocas, a compra, a devolução? Olha, nós percebemos que sim, na verdade, esse direito, ele está em ascensão, né? O consumidor, ele tem ficado cada vez mais consciente em relação a esses direitos. A gente costuma dizer que o Código de Defesa do Consumidor foi uma lei que pegou no Brasil. As pessoas evocam o Código de Defesa do Consumidor. Elas falam isso, elas dizem, olha, esse é meu direito de consumidor, se não resolver eu vou ao PROCON, isso é uma coisa que o consumidor carrega com ele, porque no fundo ele sabe quais são aqueles direitos que são garantidos, porque eles fazem muito sentido. É muito sentido eu ter o direito de trocar um produto que está com defeito, faz muito sentido eu ter o direito de ser respeitado na questão da transparência da informação, que a oferta tenha que ser cumprida. Então, esse nível de conscientização, a gente percebe que ele está em ascensão. Os consumidores têm cada vez mais se valido dos PROCONs, alguns hoje em dia das próprias redes sociais, na internet, enfim, a todo momento evocando esse direito e reivindicando que eles sejam respeitados. Ou seja, a situação está melhorando a cada dia. Está melhorando, sim. Em relação a outros países, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, praticamente não há questionamento quando a pessoa vai trocar algum tipo de produto. Simplesmente trocam, independente se o produto está estragado ou se simplesmente o consumidor não gostou. Em relação a outros países, como é que está a situação do Brasil? Então, na verdade, interessante essa questão relacionada aos outros países, porque a gente costuma dizer, e é verdade, que o Código de Defesa do Consumidor é uma das leis de proteção ao consumidor mais avançadas do mundo, né? E não necessariamente em países que eu tenho uma lei tão avançada, eu tenho um padrão de respeito ao cliente, ao consumidor diferenciado. E isso acontece muito em mercados maduros, né? Aonde eu dependo dessa relação que eu tenho com o cliente, porque eu sei que, de fato, se ele se sentir frustrado, desrespeitado de algum modo, ele simplesmente deixa de comprar. São países, por exemplo, que têm a cultura do boicote. Eu deixo de comprar de um estabelecimento que deflagradamente descumpre os meus direitos, me desrespeita enquanto consumidor. E isso é bastante importante. E isso tem tudo a ver com conscientização, com informação, nós temos nesses países, em outros países, principalmente esses de mercados maduros, uma cultura de associação, associação de consumidores. E isso faz bastante diferença, porque, na verdade, nós compreendemos que, por muitas vezes, o estabelecimento faz essa troca, ou de algum modo, ele faz aquilo para cativar e manter aquele cliente, não propriamente porque ele seria obrigado a fazer aquilo. Qual que é a maior dificuldade, nesse momento, de troca de produtos? Qual é o maior problema que, normalmente, é detectado? Na verdade, questões relacionadas à oferta, e isso é um problema. Por exemplo... Por exemplo... Nós temos situações onde, hoje em dia, o consumidor tem muito adquirido smartphone, tablet, enfim. Alguns produtos que trazem situações muito inovadoras e nem sempre a informação vem suficientemente precisa, ostensiva para aquele consumidor que adquire aquele produto, porque todo mundo adquire aquele produto. Sim. Aquele produto está sendo difundido. E isso é uma dificuldade. Às vezes, o produto não tem um defeito, mas o consumidor, ele não está conseguindo manusear aquilo e, quando ele vai no pós-venda do estabelecimento ou do próprio fabricante, ele não tem essa receptividade. Ou seja, o fabricante ou o lojista, por muitas vezes, não se preparou para fazer a oferta Mas isso está mudando, Lorena? Está mudando? Olha, nós temos... Hoje nós percebemos alguns sinais de mudança, especialmente por questões, inclusive, de competição mesmo, né? Ou seja, eu agrego mais ao serviço, ao produto que eu ofereço, quando eu atendo melhor, porque esse consumidor que está aumentando o seu nível de conscientização, está ficando mais criterioso também na hora de comprar. Então, isso tem tido essa mudança, sim, inclusive por questões do próprio mercado e não só pela própria lei. Isso é bastante importante. Significa que o nosso mercado também está amadurecendo. Agora, que conselho você daria para aquele consumidor insatisfeito? Olha, são vários conselhos, na verdade. O primeiro deles, que a gente fala, é que a gente precisa criar essa cultura de escolher melhor os fornecedores de quem a gente adquire os produtos e serviços. Saber de quem vai comprar. Saber de quem vai comprar. Hoje, são várias formas de obter informação sobre isso. A Senacol, os Procons, eles divulgam uma coisa chamada Cadastro de Reclamações Fundamentadas. É uma obrigação, ela está na lei divulgar esse cadastro. Ele é divulgado anualmente e, na verdade, esse cadastro traz a lista daqueles fornecedores que mais desrespeitam os consumidores. E é importante criar essa cultura de consultar esse cadastro. E a fiscalização está em cima? Está. Os Procons fazem esse trabalho, porque essa rede do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele é capilarizado e muito representado pelos Procons municipais e estaduais. E há um trabalho muito forte dos Procons relacionados a essa fiscalização. Isso é bem importante. E, enfim, tem feito com que essa relação do consumidor e o fornecedor nessa questão das trocas, enfim, dos defeitos, na exigência da qualidade do produto, tenha melhorado. Ok, Lorena. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Flávia. Obrigada. Outras informações no site do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.